Oi gente, eu sou a Zilda, a Valentina e o vídeo de hoje vai ser eu mostrando pra vocês algumas coisinhas que eu guardo de quando elas eram bebês, né? Você que é mãe, se você também guarda algumas coisinhas do seu filho ou da sua filha de quando eles eram pequenininhos, deixa aí nos comentários. Eu tenho aqui essa caixinha, na verdade eu tenho que comprar uma outra caixa, né, Valentina, pra guardar. Essa aqui é uma caixinha que eu improvisei e vamos pro vídeo, né? Se você estiver gostando desse vídeo, então já aproveita e já deixa o seu like no quadrado. Já deixa aí o seu like, já ativa o sininho de notificações pra você estar recebendo todos os nossos vídeos. E se inscreva no canal, assim vocês vão estar nos ajudando. Deixa aí o seu comentário, porque vai ajudar no engajamento aqui dos nossos vídeos. E beijo! Bora pro vídeo! Gente, vou começar com essa toquinha aqui, ó. Olha só que lindinha. A Valentina ganhou do meu pai e da minha mãe. Meus pais moram em Mato Grosso e eles estavam nos visitando. E tava na casa da minha irmã, que mora aqui em outro bairro. Aí a Valentina foi dormir com eles, né? Era pequenininha, não tinha nem dois meses ainda. Aí tava muito frio, eles foram lá e compraram essa toquinha. Ficava super grande na cabecinha dela. A Valentina usou, a Catarina usou e eu guardo, né? Porque foi uma coisa que marcou muito. A maioria das coisas que eu tenho aqui nessa caixa, a Valentina usou e a Catarina também. Eu ganhei... Eu ganhei da minha patrô. Eu trabalho de babá, né? E eu cuidava do Antônio. E eu tava grávida e ela pegou e me deu, né? Quando descobriu que eu tava grávida, ela comprou todo o enxoval da Valentina. A mãe dela deu o quarto, sabe? O berço, o guarda-roupa, a cômoda. E ela deu todas as roupinhas de recém-nascido pra Valentina. Essas roupinhas são todas da Carteris. E veio todas direto de Miami. E ela ia postar férias só que eu ia fazer roupinha pra Valentina, né? Pra eu guardar, montar o enxobalzinho dela. Gente, olha só que graça esse trio. É esse aqui de manguinha comprida. Ele coloca assim, ó. Esconde a mãozinha do bebê. Tem uma foto da Valentina com ele. Eu vou estar postando aqui na sequência. Tem uma foto da Catarina também. Olha só. Que gracinha. E essa calça meio leg com essa borboleta no bumbum, gente. É uma fofura. Esse também aqui é o mesmo estilo. É um trenzinho de passarinho. Olha só. Elas ficam doidas. A Catarina fica conversando. Oh, neninhozinho, bebêzinho. Ela pega as roupinhas sabendo que ela usou essa roupinha aqui, ó. Olha, mãe, tem um bolsinho aqui, não. Isso. Que lindo, né, Vale? Sua mãozinha ficava aqui dentro, Vale? Olha só. Seu bracinho, tudo aqui dentro, gente. Nem dá pra acreditar, né? Que uma mocinha dessa aqui usou essa roupinha. Mãe, isso daqui você... Gente, vocês têm noção disso? Olha. É muito fofura. Eu não consegui me desapegar. A maioria das roupas delas eu já doei todas. Já passei tudo pra frente. Mas essas aqui não consegui me desapegar. Olha só. Eu sou o outro. Eu sou o outro. É um trenzinho. Esse daqui, ó. A Valentina usou tanto. A Catarina também usou. Esse aqui já é um pouquinho maior. Mas esse pijaminha aqui, gente, eu não consegui me desapegar. Foi a minha patroa também que deu. Cata, dá licença pra mãe. Ela, na época, ela não sabia ainda, né? Se eu tava grávida de menino ou de menino. Daí ela trouxe, assim, corzinha neutra. E esse aqui é bem piazinho. Mas elas usaram tanto, gente. Esse macacazinho aqui, ó. E é tão quentinho. É tão confortável que eu não consegui me desapegar dele também. Esse daqui é mais um trio. Da tartaruga. É o bólicinho de uma garganta camida. Tem o da manguinha curta. E tem a tartaruga no bumbum. É, coloca ali no sofá pra mãe. Esse aqui é do ratinho, na xicrinha. Do ratinho, né mãe? É, você usou muito a babá também. Tem o ratinho no joelho. Gente, olha só. É muita fofura. É muito lindo. A prima usou, né? A gente emprestou pra prima. Pra duas primas, né? E o aboço. Aham, elas usaram. Depois devolveu pra mamãe. Que é uma coisa, assim, um xodolinho da mamãe, né? Mamãe guarda. Esse vestidinho aqui foi a minha irmã de Mato Grosso que deu pra Valentim. É, ele tem uma tiarinha. Eu não consegui encontrar você onde está. E deixa eu falar uma coisa especial pra vocês. A nossa avó se mudou pra Mato Grosso, né mãe? Aham. Ela mora em Mato Grosso e ela vai se mudar pra onde, Vale? Pra Santa Catarina, Vale? Santa Catarina. Olha só, gente. Que coisa linda. Vou postar a foto que tem a Valentina aqui no vídeo. Vou pôr a foto. Tem a Valentina, tem a Catarina com esse vestido. Não consegui me desapegar. Que é uma coisinha, assim, sabe? Que faz muitas lembranças boas das meninas com esse vestidinho. Marcou muito esse período, essa fase de bebedinha delas. Agora vamos pra aquele bacacãozinho de calor. Que... Hum, gente. Que larga criança fofinha, fofinha. Olha só isso. Que bonito. É muito lindo, né? Todo de poazinho. Gente, a Catarina tá aqui tentando vestir. Vocês acham que esse bodyzinho vai servir nela? Não vai servir, Cata. Não serve, meu amor. Bebê da mamãe criou. Olha que linda esse, Cata. Olha só que a Catarina tentando vestir aqui, ó. Esse nem cabe nela mais, né, amor? Não. Olha esse, gente. A Catarina usou mais esse do que a Valentina. Gente, esse daqui eu comprei pra elas. É da Super Bebê. Olha só que lindo. A Vale usou. Deixa a mamãe mostrar lá. Mostra lá então, pessoal. A Catarina também usou muito. A mamãe também não conseguiu desapegar desse. Porque esse aqui foi uma das quase as primeiras roupinhas que eu comprei pra elas. E vai ficar com a gente pra sempre, né? A mamãe vai guardar ali na caixinha dos... De recordação, né? Deixa eu ver com a Vale. Esse vestidinho aqui, ó. A Catarina ganhou a Vale. Não chegou a usar esse. A Catarina ganhou. Vem aqui, Catarina. Fica na frente. Ela não consegue ver. A Catarina ganhou uma prima minha esse vestidinho. Também não consegui me desapegar dele. Tá aqui. Na verdade, eu nem sei se ela ia querer de volta ou não. Mas a Catarina usou tanto. Tem um vídeo de Natal do ano passado. Tem aqui no canal. Tem um vídeo de Natal que eu não tava usando esse vestidinho. E tá aqui na caixinha de recordação, né? Não consegui me desapegar. Essa blusinha aqui era do Antônio. Que é assim que eu cuidei. Que eu fui babá. Aí a Valentina ganhou, né? O Antônio já tá grande. A Valentina ganhou. Quando eu ganhei a Valentina, a mãe dele me deu. E a Valentina usou, usou. A Catarina usou, gente. Vocês não tem noção. E a blusinha daqui, ó. Novinha ainda. Uma coisinha assim que ficou a cara dela. Eu guardo também com muito amor e carinho. Esse aqui foi o primeiro vestido que a Catarina ganhou. A Catarina ganhou da minha irmã. Tem várias fotos com esse vestidinho. Também não consegui me desapegar porque foi a minha irmã que deu, né? Não foi a mesma irmã que deu aquele pra Valentina. Foi a minha irmã. Outra irmã mais nova. E tá aqui, ó. Vai ficar pra sempre também na caixinha de recordação. E, gente, esse daqui, gente, esse daqui a Catarina usou. Era da Valentina. Mas a Catarina usou no segundo dia que a gente tava no hospital. Que eu tinha acabado de ganhar ela. No segundo dia ela usou esse macaquinho aqui. Porque a Catarina, ela nasceu com uma bebê muito grande. A Catarina nasceu com 4,75 kg. Era uma bebezona, assim. Chamava atenção, assim, no hospital. O pessoal achava que ela tinha diabetes. Parece igual a essa bebê aqui. Isso. É bem grande ela era. Você lembra, né? Você foi visitar ela e você ficava passeando com ela pelo hospital. Era desse tamanho, assim. Parece... Lembra que eles ficavam furando o dedinho dela em seis e seis horas pra ver se ela não tinha algum... Alguma coisinha, assim. Porque ela nasceu uma bebê muito grande. Eu sou pequenininha, né? E ela nasceu uma bebê muito grande. Então ela usou isso aqui. Eu tenho até um videozinho aqui que eu fiz ela no hospital. Olha que... Ela tá com essa roupinha. Olha que grande essa roupa, olha. Olha. E essa manta aqui, gente... Eu guardo ela com muito amor e carinho. Sabe por quê? Foi a mãe da minha patroa que fez, gente. Ela fez um assim, sabe? De tricô. Com muito carinho. Olha só. Que linda. Não consigo me desfazer porque é uma coisa assim... É um mimo. É um xodózinho. Um xodózinho. Ela fez pra Valentina. A Valentina usou. A Catarina usou. Olha essa daqui também. Foi ela que fez. Não é coisa mais linda, gente? Como eu vou me desapegar disso? Não consigo, não. Ainda mais que... Que ela fez com tanto amor e carinho. Tem a foto da Valentina. Tem a foto da Catarina também com essa manta. E essa manta aqui é maravilhosa. Nossa, todo mundo que vê ela gosta. Porque ela é perfeita. que é feito à mão. Você sabe? Com muito amor e carinho mesmo. E esse aí é um babador, né, Cata? Mostra ali pro pessoal. Babador. Babador. Uns que a mamãe não conseguiu desapegar. Os outros eu doei todo. Mas esse daqui a mamãe guarda. Pra Catarina sujar a roupinha dela. E tem mais esse daqui também. Tudo ganhado, gente. Tudo que eu ganhei, ó. E aí da minha patroa. Tudo de bebê. De ganhar. Ganhei esses aqui. Na verdade, ganhei de um outro. Babador. Que eu ia fazer, sabe, bico, assim, trilância no final de semana, né? Eu ia entrar na sábado, saía no domingo, à tarde. Meio cuidar da criancinha dela lá, né? Um casal de criança. Eu ia lá fazer o final de semana pra ela. Isso daqui foi o meu marido que comprou. É um canguru. Carreguei a Valentina. Carreguei a Catarina aqui. Tem um foto delas comigo aqui. E uma coisa também, sabe? Uma coisa que eu não consigo me desapegar. Porque é uma coisa assim que marcou, sabe? A registrou muito, assim, momentos da gente fazendo altas aventuras e eu com elas aqui. Bebezinha. Bebezinha. A Catarina tá tentando vestir aqui. Vai, Catarina. Beste aí. E olha esse macaquinho aqui de onço. Que fofinho. Mostra, Vale. Que fofinho. Olha aqui, pessoal. Parece uma alcinha. Bebezinha. Era teu. Você usou. A Cata usou. E a mamãe tá guardando. Tenho esse daqui também de gatinho. Olha que sucesso. parece um gatinho. Um gatinho aqui nos pés. São as roupas de bebê da Catarina é o máximo, né? Olha aqui, pessoal. Aqui no pezinho tem uma foto de gatinho aqui, ó. Aham. Esses aqui são os coelhinhos, né? Que eu guardo também. Que eu ganhei também da minha patroa. Olha só. Eu ganhei um monte, na verdade. Mas eu já doei, né? E tenho esses aqui só que eu guardo. Olha, pessoal. Mostrei tudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, gente, já deixa aí muito like pra nós. Deixa seu like. E vermelho. Ativa o sininho de notificações. Catarina, que eu já dou beijo aí pra vocês. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque vocês deixando o comentário vai ajudar aqui no engajamento do vídeo. O YouTube vai entender se vocês estão gostando. Vai passar a empregar muito mais os meus vídeos pra vocês. Gente, e isso aqui, você que é mãe, você sabe, né? Que essas coisinhas aqui, ó, eu guardo assim com muito amor e carinho. Uma coisinha assim que marcou a vidinha delas e eu quero, sabe, recordar pra sempre. Pra quando elas tiver moça, adulta, que elas venham abrir essa caixinha de recordação, que elas venham olhar as roupinhas que elas usaram quando elas eram tão pequenininhas. e por isso que a mamãe guarda, né, Vale? Se você também guarda aí as coisinhas do seu filho, deixa aí nos comentários se vocês guardam uma roupinha. Na verdade, eu não tenho nenhum sapatinho, né? Porque o sapatinho eu acabei emprestando e tomou outros fins e acabou não voltando, né? E eu não tenho um sapatinho, mas eu tenho isso aqui, gente. Isso aqui, pra mim, já tem um grande significado. Eu vou lavar tudinho, vou embalar num saco plástico e vou guardar pra sempre, sabe? Vai ser uma coisa que eu vou ter pra sempre aqui pra uma coisinha delas. Tem até o cheirinho delas ainda nessa roupinha. Olha que cheiro é essa calça. Muito, muito cheiroso, né? E elas adoram ver. Ó, elas fazem maior festa. Aqui a minha bebê aqui vai fazer três anos dia 22 de fevereiro. Tá querendo vestir roupinha aqui de recém-nascida, né? Mas não serve, né, gente? Ai, eu dou vontade de apertar, gente. Depois que a gente vira mãe, sabe? Nada mais importa na vida do que eles, né? Eles são tudo, são o nosso mundo, são a nossa vida, tudo que a gente faz é pra eles. E essas meninas aqui são tudo pra mim. A Catarina e a Valentina chegou na minha vida, sabe? Pra fazer a diferença. Eu sou muito grata a Deus, né, por ter a oportunidade de ser mãe dessas duas bonecas aqui. E... Sou muito feliz mesmo. Elas são as coisas mais ricas desse mundo. E, gente, o vídeo de hoje foi ele, né? Chega já de enrolação. Vou deixar vocês aí, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, já... Ficam todos aí com um super beijo. Beijo! Vamos deixar beijo, Valentina? Ficam todos com um beijo. Um abraço aqui das aventuras de ZBK. Ajuda aí na divulgação do meu canal. Compartilha. Tchau, tchau. 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 Como é que eles chamam?